Os 69 anos da CAPES foram comemorados no sábado, dia 11 de julho. Um seminário online promovido pela Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência, SBPC, e a Academia Brasileira de Ciências, ABC, reuniu ex-presidentes da CAPES e instituições ligadas ao ensino superior. A história da coordenação e seus desafios futuros foram os temas do encontro. As políticas da CAPES se aproximam de uma política de Estado. E nós precisamos, naturalmente, preservar, aperfeiçoar essa política em favor das necessidades da nossa sociedade, por meio do crescimento social e econômico que o nosso país precisa, de tal maneira que todos nós juntos possamos consolidar cada vez mais essa instituição que é patrimônio da sociedade brasileira. A atuação técnica dos servidores da CAPES também foi parabenizada pelos participantes. Queria dizer que a gente parabeniza a direção da CAPES, todos os servidores da CAPES, os professores, os cursos de pós-graduação do Brasil inteiro, que a CAPES é tudo isso. É mais do que um prédio em Brasília. A CAPES, através do país inteiro, está presente em todas as pós-graduações do país e, depois de uns anos para cá, também em muitas escolas, em polos educacionais. Então, essa estrutura que constitui hoje a CAPES é extremamente importante e fazendo os seus 69 anos. As ações da CAPES para a educação básica foram citadas por Luiz Davidovich, presidente da ABC. Também estiveram no seminário representantes da SBPC, do Fórum Nacional de Pró-Reitores de Pesquisa e Pós-Graduação, FOPROP, da Associação Nacional de Pós-Graduandos, a NPG, da Associação Nacional dos Dirigentes das Instituições Federais de Ensino Superior, Andifes e dos Colégios da CAPES. Música Música